Um estudo realizado pela Prefeitura da Serra apontou o processo de erosão em oito pontos de três praias do município. Para reduzir o problema, a Secretaria de Meio Ambiente anunciou obras para aumentar a faixa de areia. Entre os pontos críticos estão as praias do Barrote e Solemar, onde em períodos de ressaca as ondas cegam a atingir os carros. Os surfistas temem que o engordamento da faixa de areia na Praia do Barrote prejudique a prática do esporte e cause prejuízos ao turismo e ao comércio da região. Praia de Jacaraípe, um dos pontos turísticos mais movimentados da serra. Mesmo na segunda-feira, o local estava bem movimentado. Quem costuma frequentar a praia vem reclamando há tempos que a faixa de areia foi engolida pelo mar. Com o tempo, aquela faixa de areia ali, a água veio comendo tudo ali. Caiu calçada, tiraram os queós, depois caiu calçada, caiu tudo ali. Colocaram um monte de pedra no local, mas mesmo assim as pedras ainda foram retiradas pela areia. E a tendência ali, que estou vendo ali, é acabar de comer tudo ali a calçada. Pra mim, a grande preocupação ali é que ficou mais fundo, porque como a amarela tomou conta e tirou a areia daquele ponto, ficou muito inclinado o local e o local ficou bem fundo. Então, pra criança fica bem mais complicado pra tomar banho. A reclamação dos banhistas foi detectada em um estudo realizado pela Prefeitura da Serra, que apontou pontos de erosão na praia de Jacaraípe e em mais sete pontos das praias de Manguinhos, Solemar e Nova Almeida. Isso se deu em razão de um processo de ocupação dos últimos 30 anos, a própria ação natural da maré, que levaram à contribuição para esse processo que se iniciou. Pelo estudo, o ponto mais crítico é este, da praia de Solemar, próxima à rodovia S010. Aqui, a erosão foi tão forte que chegou à pista. Em períodos de ressaca, as ondas chegam a atingir os carros. Quando a maré está cheia, o mar tem chegado muito próximo a S010. Pra enfrentar a erosão, a Prefeitura da Serra anunciou obras de engordamento. Um processo de licitação deve ser iniciado no primeiro semestre do ano que vem. O estudo detectou ainda três pontos de onde será retirada a areia para engordar os pontos de erosão. O projeto também prevê o fortalecimento da restinga. Nós já estamos adotando as ações necessárias para iniciar agora no primeiro semestre de 2020. Além disso, todo o processo de reconstituição da restinga, de fortalecimento, ele vem acontecendo já nos últimos três anos, contribuindo preventivamente com relação à erosão. Na praia de Jacaraípe, o projeto da Prefeitura ganhou resistência de pessoas ligadas ao surf. André, que trabalha com o esporte há mais de 30 anos na praia, afirma que a obra vai acabar com as ondas e, consequentemente, afastar os surfistas. O engordamento vai empurrar a ondulação para fora, ela não vai quebrar mais, vai ficar tipo como se fosse em Conceição da Barra quando fizeram aquele engordamento. Lá tinha surf. Depois de dez anos que o surf foi voltar em Conceição da Barra, vai atrapalhar a economia local total aqui dos bares, dos comércios, das lojas de surf que tem aqui na orla, vai atrapalhar em tudo e o surf vai ter que migrar para outras partes do estado. Em resposta à reclamação do fabricante de pranchas, a Prefeitura da Serra reforçou a necessidade de ampliar a faixa de areia para conter as erosões.